E aí, gente? Hoje eu vou falar aqui sobre o filme Blonde, que tá disponível na Netflix, que não é um filme que vai agradar a todo mundo. Ele tem quase três horas e é bem devagar em algumas partes. Mas eu resolvi fazer, assim, um resumo do que eu achei e das coisas que acontecem ali no filme. Eu achei, assim, toda a estética do filme muito bonita, a fotografia. Eles conseguiram fazer ali a Ana de Armas ficar até bem parecida com a Marilyn em algumas cenas. Repetiram cenas da vida real bem parecidas, assim, com as roupas e os maridos, enfim. Essa parte eu achei bem legal. Só que, pelo que eu vi o pessoal falando e pelo filme, assim, porque eu não conheço muito da Marilyn, mas eu acho que exageraram porque só colocaram coisas, assim, querendo dizer que, coitada, ela só sofreu, só sofreu. Eu não sei, podem me julgar aqui e me falem se eu estiver errada, mas esse filme parece que só quis mostrar isso. Não mostrou nenhum lado positivo, nenhuma felicidade, porque as felicidades que ela tinha era de engravidar e ela não conseguiu manter nenhuma gravidez e teve que tirar um filho também. Então, é um filme, assim, muito triste, que só mostra tragédia, tragédia em cima de tragédia. E aí fica bem pesado, assim, de se assistir como um filme ok, porque não é bem uma biografia, porque ele é baseado num livro que foi escrito sobre a Marilyn. Não é exatamente, assim, né, a biografia. Mas, com certeza, vendo esse filme, a gente pode deduzir que ela tinha um problema com o pai dela. Ela tinha, tipo, um daddy issues, porque ela até chamava os maridos de papai e gostava de caras mais velhos. E se comportava, assim, como se eles fossem pais. E isso, quiseram, assim, focar demais ali no filme. Não sei como é que era na vida dela. Mas, não sei, assim, é que eu não sou muito fã da Ana de Armas e ela não me convenceu, assim, 100% daquele papel, mas ela tava bem. Mas, como eu tô dizendo, assim, era tudo muito forçado, tudo muito... Ela era muito inocente, ela era muito... E ela ia na onda. Ela podia achar que tava errado, mas ela acabava indo. Porque, realmente, assim, se for tudo ali o que aconteceu, a vida da Marilyn foi horrível. Então, não sei, não sei. Mas eu gostei do filme, assim, foi um filme bem interessante de ver, bem produzido, cheio de histórias. Mas não sei se todas são reais, bem reais, ou aumentar um pouquinho pra dar aquela... Né? Mas é isso aí.